... ... ... ... ... A como empretona? A beleita de dar, cica, uma tarefa de tudo. Calha o de baixo! É o dia de nós! Vamos! 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 É que era fado! É fã! Alho! ację a a e aêêêêêêêd A Makê Agem, 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 agem! Agem, o céu, agem! É tão malacal! Fãs fé! Essa é uma fã Ai de mal, ciculada cicitá cicití cicití OIÇALA! ALEFARÀ DE VREÀ! ALEFARÀ DE VREÀ! ALEFARÀ RÁSTAÍ! ALEFARÀ DE VREÀ! ALEFARÀ! GABOS PEDREÀ! GABOS PEDREÀ! ALEFARÀ! GABOS PEDREÀ! ALEFARÀ! 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 ALEFARÀXP Ai de mal, é ciculada, cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic A NÃO PARA E DEBRE!